Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília, onde o ministro Sérgio Moro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira. Ontem, Sérgio Moro esteve em São Paulo, onde apresentou o projeto de lei anticrime a advogados. E lá na capital paulista, Sérgio Moro afirmou que o projeto de lei anticrime e a proposta de reforma da Previdência podem ser tratados em paralelo no Congresso Nacional. Vamos ver na reportagem. No Instituto dos Advogados de São Paulo, Sérgio Moro apresentou detalhes do projeto anticrime, com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência. E mais uma vez, defendeu o diálogo. Nós estamos esperando o presidente se estabelecer de saúde para apresentar esse projeto ao Congresso e em todo momento nós estamos abertos ao diálogo. A advocacia tem um grande papel, tem um importante papel, é um segmento que tem conhecimento especializado sobre a matéria. Não só o conhecimento teórico, mas são profissionais que vivem ali o dia a dia. Então, as sugestões e críticas dele, evidentemente, serão levadas em consideração. Tudo está aberto ao debate. É um projeto que interessa toda a sociedade e toda a sociedade pode contribuir para aprimorá-lo. Na reunião com advogados de São Paulo, Sérgio Moro falou sobre a necessidade de se mudar as políticas públicas de combate ao crime e à corrupção no país. Existem uma série de pontos que têm que ser enfrentados, pontos de estrangulamento e é evidente que o sistema não tem funcionado bem considerando os índices de crimes que são muito elevados no Brasil. Ilustrar mais de 60 mil homicídios no ano de 2016. Ilustrar esses episódios recentes envolvendo organizações criminosas no estado do Ceará. Foram debelados? Foram debelados, graças ao esforço do governo federal e do governo estadual. Os dois com mérito. Mas as organizações criminosas constituíam um problema cada vez mais presente. Igualmente a questão da corrupção. O governo quer liderar, juntamente com o Congresso, em parceria com a sociedade e com a imprensa. É importante nós, vamos dizer, diminuirmos a corrupção no Brasil, porque isso acaba esvaziando os recursos públicos que são importantes para tratar dessas outras questões. Criminalidade violenta e a própria criminalidade organizada. O ministro da Justiça disse ainda que tanto a proposta de reforma da Previdência quanto o projeto anticrime podem ser enfrentados em conjunto. As duas questões podem ser tratadas em paralelo, mas uma não prejudica a outra. Pelo contrário, apenas demonstra o empenho do governo, do governo do presidente Bolsonaro, em enfrentar essas duas questões, que são as duas principais questões hoje que afligem a população brasileira. Existe um problema fiscal que afeta a qualidade dos serviços públicos, que os recursos começam a faltar, e por outro lado a questão da segurança pública e da própria corrupção. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontra hoje aqui no Ministério com o secretário de Previdência e Trabalho, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. O governo está elaborando uma proposta de reforma da Previdência. E ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele disse que o governo estuda um sistema de capitalização para repor as perdas que a Previdência vem sofrendo ao longo dos anos. Veja. Nós estamos conversando exatamente sobre como consertar esse regime previdenciário e como dar opções para futuras gerações. Agora, vejam bem, essa reforma que nós encaminhamos, ela não está mexendo em nada de trabalhismo, em direito de trabalho. Não está mexendo em absolutamente nada. Ela está olhando para o aspecto financeiro e abrindo a porta para que exatamente no fórum adequado, que é o Congresso brasileiro, essas perspectivas futuras possam ser trabalhadas. O ministro Paulo Guedes também afirmou que vai apresentar as propostas ao presidente Jair Bolsonaro assim que ele se recuperar da cirurgia. E é ele, Jair Bolsonaro, quem vai decidir qual o texto que vai ser enviado ao Congresso Nacional. Agora, nós vamos direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz, com mais informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Luciana. O último boletim médico divulgado pela equipe que atende o presidente Jair Bolsonaro aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, informa que na noite de quarta para quinta ele teve um episódio isolado de febre, sem outros sintomas associados. Os médicos realizaram, então, uma tomografia de tórax e abdômen e identificaram uma melhora no quadro do intestino e também uma imagem compatível com pneumonia. Em virtude disso, eles fizeram um pequeno ajuste na terapia de antibióticos que o presidente via recebendo. Foi colocado uma droga nova, um medicamento novo entre esses antibióticos de amplo espectro. Segundo o último boletim, Jair Bolsonaro segue sem febre, sem dor, quer dizer, sem dor, se recuperando com sonda nasogástrica, aquela sonda que acessa o estômago do presidente, retira líquidos para evitar náuseas e recebe também alimentação via parenteral, ou seja, por soro. O presidente também toma pequenas quantidades de líquido, principalmente água, para estímulo do sistema digestivo. O presidente deve começar a receber café, de acordo com orientações da equipe médica, nos próximos dias. Mas isso ainda não é algo que foi confirmado pelo porta-voz da Presidência da República. O presidente segue fazendo exercícios de fisioterapia, principalmente caminhadas no corredor e também exercícios em bicicletas ergométricas, que se acopla aos pés da cama. Também faz exercícios de fisioterapia respiratória, que são muito importantes para a dissipação de líquido. Por ordem médica, as visitas estão restritas, não há compromissos oficiais na agenda e também não há previsão de encontros com integrantes da equipe de governo. Por enquanto, a ordem é repouso. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto